Olá meus amores, meus queridos lindos, a Renatinha está aqui altamente online falando direto do Calango Stadium, a nossa primeiríssima edição a chapa por aqui tá quente, Brasília Distrito Federal Renatinha está aqui com uma atleta que lutou, fez uma luta incrível é a Maria Rayala, tá mais pra ralala tá aí equipe, essa galera que assina o troco, Nero Thai, é isso aí não tem Lero Lero não bicho, é Nero Thai, tá aí os caras ó ela que lutou categoria 69 quilos e vamos combinar Maria, que isso cara, quanto gás precisou essa luta Renatinha viu pura trocação, deixa eu te ouvir um pouquinho, vai Bom, a preparação foi muito intensa esse ano eu bati uma meta pessoal, que eu já tive com 120 quilos a intenção era sair baixando então, ano passado eu iniciei um ciclo, esse ano eu finalizei um ciclo que era bater essa meta pessoal então, a luta, embora fosse de revanche, também vinha trazendo uma meta pessoal junto então, foi sinistro, a preparação foi cabulosa, foi sem comparação Como é lutar com uma atleta que em alguns momentos parecia o seu perfil? me fala sobre isso olha, é interessante, porque de todas as garotas que eu já lutei, ela é uma das poucas que tem quase o mesmo tamanho que eu então, assim, normalmente eu luto com quem é um pouquinho maior elas são cochudas? é, a coxa é bem grande e ela perdeu peso pra caramba também então, assim, foi a primeira vez que eu lutei quase de igual pra igual em questão de peso, de tamanho e tudo e assim, eu vinha acompanhando os trabalhos dela e tudo aliás, eu nem pensava em uma luta de revanche, eu queria lutar a intenção era só lutar? só lutar independente do oponente conta aqui pra Renatinha se eu te perguntar qual golpe você aplicou nela que você achou que teve excelência da sua parte que talvez foi ele que mudou o divisor de águas pra que você pudesse vencer esse combate ou não rolou isso não, Renatinha? foi tudo trocação mesmo, pontuação? deixa eu te ouvir não, não, rolou, foram dois golpes que eu treinei bastante eu tentei entrar e a minha meta da luta eram esses dois que foi o tetron, um chute no queixo e um tetar de alto, que é o chute mais alto na altura de cabeça tudo alto? tudo alto, a intenção era ir o mais alto que eu conseguisse e foram os dois que eu consegui entrar então, quando eu entrei, a minha meta já tava batida ali já tava fantástica, foi outra emoção se Renatinha perguntar pra você quem hoje merece, junto com você essa vitória me fala quatro pessoas meus dois professores a Stephanie principalmente que comprou todas as brigas não que o Thiago não tenha se dedicado não é isso porque o fato de ela ser mulher de ela entender como que era ela estar lá junto e participar foi diferente e os meus pais que embora não estivessem aqui sempre liga, você tá passando fome você vai morrer anêmica então sempre tem esse apoio foram as pessoas mais importantes tudo bem, prof? tudo bem pra caramba, felizão como é que tá esse coração aí? indo embora hoje com essa vitória no Calango Stadium primeira edição o nome de vocês aí crescendo cada vez mais deixa a Renatinha ouvir você muito feliz mas quem fez muito mesmo não foi essa aqui ó eu tava mais por fora ela que preparou essa campeã aqui todos os dias eu só tava por fora ela vai falar muito pra você deixa a Renatinha falar com ela troca os lugares parece que ela é a dona do trampo então vamos falar com ela poxa vida tudo bem minha querida tudo bem conta aqui pra Renatinha o que essa treinadora tem de diferente o que você tem pra nos falar aí algum segredinho conta aí disso vai acho que diferente não tem muita coisa acho que o que fez o diferencial foi eu mostrar pra ela que ela seria capaz e ela acreditar nela mesma e juntas fomos trabalhando muitas vezes deu uma baqueada mas eu consegui fazer ela acreditar que tudo era possível a gente se entende né se tem TPM a outra também tem além do esforço do treinamento acho que ela mesma tinha que acreditar que era possível olha só uma perguntinha como é que você fez pra ouvir dois corners de uma só vez olha eu foquei na voz de um que normalmente é o que briga mais que no caso é ela olha só que assina pelo trampo só dá pra ouvir quem briga mais mas dá pra ouvir ele também olha só meus amores Merson vocês ganharam Renatinha quer ouvir bem alto o nome da equipe de vocês um, dois e fui meu, dois fui meus amores amores me que que e que 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 que